Em Sorocaba, a polícia procura por um homem suspeito de aplicar golpes em idosos. Ele se passava por motoboy de instituições financeiras. Este é Victor Hugo Lopes Marcondes Pinto, de 19 anos. Aqui ele está em um shopping de Sorocaba, segundo a polícia, usando os cartões das vítimas de estelionato. São oito boletins de ocorrência registrados em dois meses. Ele foi prontamente reconhecido por todas as vítimas. A polícia acredita que ele não agia sozinho, até porque era uma mulher que fazia as ligações, dizendo que o cartão da vítima tinha sido clonado. As vítimas recebiam ligações em casa, dizendo que era de uma agência bancária e que o cartão estava com problemas. E, mediante muitas explicações, a vítima caía no golpe, dizendo que estava preocupada, que realmente poderia ter algum problema e autorizava a ida dessa pessoa até a casa para entregar o cartão. E quem chegava na casa da pessoa era Victor. E um motoboy do banco, ela entregava o cartão, ele inutilizava o cartão, porém, cortava ele no meio e entregava uma parte para a vítima e ficava com a parte do chip para ele, utilizando esse chip para fazer compras, depósitos. A polícia está divulgando a foto do rapaz para evitar que novas vítimas caiam no golpe, chamado golpe do motoboy.